Neste vídeo vou te ajudar a como começar um negócio no ramo da pastelaria de sucesso para que logo no comecinho do seu empreendimento você já saia ganhando de 2 a 3 mil reais. Olá, eu sou Karina Pras, seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui do YouTube. Se você está chegando pela primeira vez, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu trago muitas ideias de renta extra, como ganhar dinheiro no conforto da sua casa, como começar um novo negócio com baixo investimento inicial e tudo mais o que você precisa para o seu negócio ser um sucesso. Então já se inscreve e ativa o sininho. Neste vídeo eu vou te ajudar a como começar no ramo da pastelaria do absoluto zero, mesmo que você nunca tenha fritado um pastel e conseguir ganhar de 2 a 3 mil reais logo no comecinho do seu empreendimento, logo no primeiro mês. Então fica comigo até o finzinho desse vídeo. Bom, mas nós vamos começar falando sobre a estrutura do seu negócio. É o primeiro passo que você precisa saber e ter ali escrito no papel como você vai fazer para vender os seus pastéis. Eu trouxe 3 ideias. A primeira seria o delivery a partir da sua casa, porque assim você não se preocupa em pagar aluguel, já é uma despesa a menos. Muitas pessoas estão preferindo a parte da garagem da casa, por ser um ambiente mais amplo e também arejado. Você precisa se preocupar com a higiene do local. Deve ser um local onde você consiga manter uma higiene extrema, já que estamos falando de alimentação. A segunda ideia seria a barraca do pastel, que você já consegue comprar a partir de 800 reais, uma barraca com um todo e também com a parte da bancada. Você deve colocar a sua barraca em um local muito movimentado, aonde tem um flujo de pessoas muito grande na sua região. A terceira ideia é a do carrinho de pastel. Você consegue comprar um bom carrinho de pastel a partir de 1.500 reais. E o legal do carrinho de pastel é que você consegue se locomover com muita facilidade, estando presente em festas, eventos e ruas muito movimentadas da sua cidade. Independente da forma e da estrutura que você for vender os seus pastéis, é muito importante que você divulgue, que você coloque em todas as redes sociais, e inclusive que você faça posts interativos, mostrando ali o seu cardápio, mostrando o sabor do dia, faça promoções. Eu vou deixar aqui nos cards e também aqui na descrição desse vídeo, um link aonde eu te ensino a fazer um post interativo para os stories do Instagram. Basta você estar mudando aí, colocando a foto do seu produto e publicando. Não esqueça de colocar o seu telefone, o preço e também a sua localização, para que as pessoas possam comprar o mais rápido possível com você. Facilite o pedido do seu cliente. Se você tiver um cardápio muito extenso, você corre um grande risco da pessoa ficar tão em dúvida de qual pastel ela escolher e acabar cancelando a compra, desistindo da compra. Por isso é importante que você inicie o seu negócio com um cardápio enxuto. Você precisa ter ali no seu cardápio aqueles pastéis que mais saem na sua região. Faça uma pesquisa, muito a fundo, vá nos seus concorrentes e descubra qual é o pastel que sai todos os dias e coloque no seu cardápio. Quanto mais organizado for o seu cardápio, mais fácil fica para você saber quais os insumos que você precisa comprar, evitando assim desperdícios. Caso aconteça de você comprar muitos insumos e sobre muita massa de pastel, uma ideia aqui é você montar os seus pastéis, congelar e revender eles em mercearias, mercados, fazer parcerias para que você não tenha perdas com esses pastéis. Eu fiz uma pesquisa aqui da minha região, que é no interior do Paraná, para saber quais são os pastéis que saem todos os dias. Aqui o mais pedido é carne moída, frango com catupiry, pizza. E tem os doces também, que são Nutella, Nutella com leite ninho e também o de doce de leite. Não se esqueça dos pastéis doces, é muito importante que você tenha. Muitas pessoas gostam de consumir um pastel salgado e logo em seguida ter um doce como sobremesa. Para que você tenha sucesso, é muito importante que você evite os desperdícios. Não só nos insumos ou no cuidado com a massa, mas também nos pequenos detalhes que muitos esquecem, como economizar no detergente, na água, utilização do gás e do próprio óleo. Para que de fato você consiga ter sucesso, você consiga ter uma independência financeira através do seu trabalho com vendas de pastel, é muito importante que você tenha uma mentalidade empreendedora. Todos os empreendedores de sucesso, todos eles, estudam, se aperfeiçoam, conhecem muito bem o ramo no qual escolheram para trabalhar. Por isso eu trouxe para você o melhor curso no ramo da pastelaria. É um curso que você faz na sua casa, ele é online, em vídeos-aulas, passo a passo, e você consegue fazer no seu melhor horário. Ele vai te ensinar do absoluto zero até o sucesso total dentro do ramo da pastelaria. Você vai receber muitos bônus também, como aprender a precificar, a saber quanto custou aquele pastel e por quanto você deve vender. Como armazenar os seus insumos, as suas massas, como preparar a sua própria massa, o que vai te trazer uma rentabilidade muito maior e tudo mais o que você precisa. O link oficial do curso está aqui embaixo na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. É o link azul que vai te direcionar para a página oficial. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui para mim que eu volto para te responder. Eu desejo todo sucesso para você. O meu forte abraço. Muito obrigada por você ter ficado comigo até o finzinho desse vídeo e até o próximo. Tchau! Tchau!